Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon, bom galera como todos sabem aqui é canal Clashon e Lucas gastou suas gemas no estilo cismado, vocês já tão vendo aí no estilo acelerado eu gemando o meu herói, bom eu quero fazer um ataque utilizando apenas um novo herói o estilo baloeiro, vocês todos já sabem que Lucas é um baloeiro nato, então quero mostrar pra vocês utilizando apenas um novo herói, não irei utilizar reina e rainha, então galera, já conto desde já com o like da gang, gastamos muitas gemas pra deixar esse herói level 10, então quero ver a cismação, vamos parar de enrolação e bora pro ataque, DJ solta a batida, galera esse é um ataque ao vivo, então fiquem ligados que tu mostrando a cismação no estilo cisma tronca, meu novo herói está no modo aéreo e prontinho pra fazer a capotação, vamos começar utilizando logo de cara todas as lavas e já ir brotando os balões, e servos pra fazer a capotação, o novo herói vai andando no estilo cisma e protegendo minhas tropas aéreas utilizei o poder do herói, e com esse poder nos estamos mostrando quem é que manda, as tropas ficaram imortais e estão correndo para o centro da vila já capotamos esse centro e na moral galera, Lucas fez um ataque muito top nem utilizou seus outros heróis e já fez uma porcentagem da porra? pode ter certeza que se ele fizer uma estratégia boa ele só vai meter 3 estrelas nesses canas, agora é a hora que nós implora o like, então já sabe, bora cortar giro nesse like que eu vou trazer ainda mais coisas hoje, e é isso aí, quem é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cisma troncas!